Fala gamers, ligados aqui no canal GameOnline 2.0, estou trazendo para vocês nada mais nada menos que os top 100 melhores jogos super leves para seu PPSS PP, ok? Mas antes de começar o vídeo, aquele salvezinho de lei para os 3 primeiros que comentaram no vídeo passado, então sem mais enrolação, fique com os salves. Bom família, eu gosto de lembrar que se você quiser aparecer no vídeo é só comentar aí abaixo, se é um dos 3 primeiros que você vai aparecer no próximo vídeo, ok? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo para o amigo, poder estar ajudando no engajamento do canal. Muito obrigado pelo fortalecimento de vocês, vamos rumo a 10 mil inscritos. E agora sem mais enrolação, eu fico com esse vídeo que está muito foda. Chegamos à incrível marca do top 100 jogos aqui para vocês e eu trago agora o Kindle Hearts, beleza? Está muito top esse incrível game e quem curte esse estilo vai estar gostando demais. Próximo game nessa lista e Tekken vai estar surpreendendo a todos com aquela temática interessante e aquela luta livre que vocês gostam. Agora eu trago para vocês, na posição de 98, eu trago o Ratatouille, aquele jogo muito insano, muito foda e esse aqui com certeza vai estar surpreendendo com os gráficos. Esse game aqui vai estar surpreendendo a todos porque eu tenho certeza que você aí nunca ouviu falar do LittleBigPlanet para a PPSSPP. Aqui vai o jogo de guerra e de tiro para quem pediu, Resistance Hand Distribution, eu acho que assim que fala está muito foda com uma temática bem interessante. Próximo game dessa lista e eu trago um clássico para vocês, Heist Driver, que é muito foda, vocês poderiam estar escolhendo vários e diversos carros aí para poder estar correndo. Já abri nosso top com um jogo muito foda, Field Runners, tenho certeza que vocês vão passar muito tempo jogando e evoluindo nesse jogo. Próxima posição, Petapon 2 aqui para vocês em primeira mão, que é um incrível game que vai estar surpreendendo todo mundo, para quem curte é claro. Mas um incrível game aqui para vocês, eu estou falando do Guitar Home, esse jogo que é um pouco pesado, mas que com certeza vai surpreender a todos vocês que curtem. Tiger Woods 6, é um jogo muito top, muito foda, que você aí de casa vai estar curtindo demais para quem curte tênis. E rapaziada, nada mais nada menos que o FIFA 07 Fifin aí para vocês, muito foda, dispensa comentários. Então eu só vou deixar vocês com a gameplay aí. PES agora, PES 2008, rapaziada, muito foda, muito insano. E você aí de casa vai estar gostando demais daquela nostalgia. Castlevania aqui para vocês, na posição de número 81, muito foda, jogo muito insano, eu tenho certeza que todos vão estar curtindo demais. NBA, e para os amantes de basquete que assistem o canal, parabéns, vocês estão no lugar certo. Fica um pouco do gameplay, porque esse jogo dispensa comentários. Posição de número 75, e o Worms 2 vai estar surpreendendo a todos com aquela temática insana de passar fases, de jogar e várias coisas que vocês vão estar gostando. E na nossa próxima posição, o Rock Band 1 Plugged vai estar surpreendendo, porque ele traz aquela temática incrível que só o Rock Band tem. E agora, rapaziada, eu estou trazendo o The Legends of Heroes, que é um jogo muito da hora, aquele estilo RPG que vocês curtem, eu sei que tem gente que gosta. Posição de número 71, e o MLB, Major League Baseball, está muito top, está muito da hora, é um jogo diferente aí para vocês, que vocês podem curtir demais para quem nunca jogou. Posição de número 70, DC da Final Fantasy para vocês, um jogo muito da hora, tenho certeza que todos vocês aí vão estar gostando demais desse incrível game. Olha quem está passando na sua tela, na posição de 69, 69, trago para vocês Transforming, um dos melhores filmes aí da franquia. Se você conhece o Street Ford, o Off-Road, você vai estar gostando também do Street Racing, que é muito da hora, e curte bastante quem curte o carro da Ford. Angry Birds, para quem não sabe, já vem instalado naquele tablet da Multilaser, um jogo muito da hora e nostálgico para você que conhece e sabe do que eu estou falando. Posição de número 66, e o Motoqueiro Fantasma surpreende a todos com aquela temática de God of War. Talvez esse aqui seja um dos mais sem graça dessa lista, mas eu estou mentindo, porque quem curte vai estar curtindo mais ainda essa nova versão. Eu não sei vocês, mas o Motocross MS-6 vs AT-TV é um dos melhores games de Motocross da atualidade. Esse aqui é para relembrar aquele incrível e o moderoso 4-4 Gen, que é muito da hora que você jogou no PS2, com certeza. Abrindo aqui a posição de número 60, eu trago para vocês o Full Auto Beleza 2, está muito leve, está muito top, e eu certeza que vocês vão estar gostando. Aqui em 49ª posição, eu trago para vocês o Ultraman Fighting, que é aquele jogo que emula um anime que eu vou estar deixando vocês comentarem aí abaixo. Aqui com a 48ª posição, eu trago para vocês um dos melhores jogos nostálgicos aí para todo mundo que vai estar gostando, o PES 2015, que além de ter o trio MSN, é muito top. Need for Speed Underground aí para vocês, lembrando que aqui no canal já tem um Moshu Ante de pesquisa aí para vocês poderem estar achando. O Underground está com certeza muito melhor. Para quem já jogou fliperama, está ligado que o Pinball é um jogo que marcou a infância de muita gente, com certeza eu também já joguei quando eu era menor, e vocês vão estar gostando demais. Estou trazendo aqui agora um jogo totalmente desconhecido por alguns, mas se você que gosta desse jogo, deixe aí nos comentários que eu vou estar querendo conhecer. 50ª posição, trago para vocês aqui o Hot Wheels, beleza? Além de leve, ele está aí com essa password que está aí na tela, que vocês vão estar colocando lá para poder estar entrando. 49ª e nada fica diferente. Todos os jogos aqui estão muito leves, beleza? Esse incrível jogo, o Asphalt Urban, agora para o seu PPSSPP. Rapaziada, o Fera WWE, agora com todos os personagens aí para vocês, beleza? Tenho certeza que vocês vão estar gostando demais. Esse UFC está muito da hora, porque ele está com vários personagens aí, personagens não, lutadores incríveis para vocês poderem estar lutando, e muito leve, além de tudo. E esse aqui é para quem gosta mais do tema luta livre, tenho certeza aí, para quem curte isso vai estar gostando demais, beleza? Então acompanha aí que vocês não vão estar se magoando. Grande clássico, Burnout Legends aqui para vocês. Outro game muito levíssimo, e que eu tenho certeza que vocês vão estar se amarrando demais. Estamos aí com a galera da Sartarugas Ninja, os irmãos do Zimbabue aí. Então vocês vão estar gostando demais desse jogo que está muito filé. Já se aproximando aqui da nossa 40ª posição, trago para vocês os carros, esse jogo fenomenal aí, que marcou a geração de muita gente, além de ser um filme muito top. Toy Story 3 aí para vocês na tela, além de ser um incrível filme, tem também um jogo que é melhor ainda, para você poder passar suas férias se divertindo. 41ª posição e o FIFA Street vai estar estralando, além de leve essa senha que está lá, e vocês vão estar usando para poder estar entrando. 41ª posição, trago para vocês o Street Fighter, e agora vocês vão ficar só com a música aí, agradeço a todos vocês de coração que ficaram aqui, amo vocês, acompanho tudo até o final, valeu, falou e fui! Parabéns! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí